Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje trouxe algumas curiosidades que achei interessantes, e quero dividir com vocês, são cidades e construções, com admiráveis arquiteturas ou lugares inusitados que enchem nossos olhos, não só pela beleza que nos proporciona bem-estar, mas também traz conhecimento, aprendizados, desvendando nossas curiosidades. Mas antes gostaria de pedir que se inscrevam no canal Gerando Curiosidades, curta esse vídeo e compartilhem. A cidade de Amadi é fundada em 3 mil anos antes de Cristo, localizada no norte do Iraque, é a única cidade de aproximadamente 11 mil habitante, que não pode se expandir territorialmente porque foi construída no topo de um platô e está a 1.400 metros acima do nível do mar, e inclui cinco portões antigos. Está uma das mais antigas religiões do mundo e é baseada no cosmogonia e monoteísmo de uma forma única, encaixando no meio das grandes religiões como o mitraísmo, yasdanismo, cristianismo, islamismo e judaísmo. O Mosteiro de Sumela é um mosteiro ortodoxo grego, situado no sopé de um penhasco em frente ao Vale de Altere, na região de Masca, na província de Trebizonda, na atual Turquia. Está localizado a uma altitude de aproximadamente 1.200 metros, sendo uma grande atração turística do Parque Nacional de Altindere. Com uma história de 1.700 anos, é um dos mais antigos e importantes monastérios históricos do mundo. Sua localização, com vista para as florestas e riachos abaixo, o torna extremamente popular pela sua atração estética, bem como pelo seu significado cultural e religioso. Espero que estejam gostando, porque tem muito mais ainda para ser visto, mas não se esqueça de me ajudar se inscrevendo no canal. A Lagoa de Wakashina, situada a apenas 20 minutos da cidade de Ica, Peru, é um lugar ideal para desconectar-se da rotina, descansar e, se houver disposição, praticar alguns esportes de aventura a ponto cercado de vegetação, calçadões e uma ampla oferta de hotéis para aqueles que optarem por ficar mais de um dia neste maravilhoso refúgio. A beleza da paisagem que este lugar oferece ao turista é tanta que, em 2017, o jornal britânico The Telegraph colocou o oásis de Wakashina entre os 21 destinos mais impressionantes do mundo para visitar, e o único situado na América Latina. Bailon Elevator é um elevador de vidro com engenharia impressionante, construído na lateral de um enorme penhasco com 326 metros de altura. É considerado o elevador externo mais alto e pesado do mundo. Localizado no Parque Florestal Nacional de Zanjajiaji, na província de Hunan, na China, é famoso pelos espetaculares pilares montanhosos de arenito que se erguem do solo da floresta e circulam o elevador. Palma Nova foi construída por volta de 1500 e até hoje possui cerca de 5 mil habitantes, se não fosse por sua forma arquitetônica de uma vista aérea, talvez ela seria sim apenas mais uma entre as tantas charmosas cidades pequenas europeias. No entanto, a pequena cidade europeia, chama bastante atenção pelo fato de ter sido erguida, com intenção, em formato de uma estrela com nove pontas e apenas três saídas. A cidade é totalmente murada, e tem se mantido conservada ao longo do tempo. Catedral de São Patrício mede 123 metros de comprimento e 84 metros de largura. Seu ponto mais alto sobe para 101 metros. A cada ano, este monumento atrai mais de 5.5 milhões de visitantes e devotos. Estilo neogótico em todo o seu esplendor e uma vez lá dentro, você só pode se surpreender com o estilo, os volumes e a riqueza. Você vai descobrir em particular tetos magníficos, 3.700 litrais e a réplica da Petá de Michelangelo, está localizada na 5ª avenida a passos de outros marcos imperdíveis de Nova York, como o Grand Central Terminal e o Central Park. Bom, por hoje é só, espero que tenham gostado, não deixe de se inscrever no canal, curta o vídeo e ative o sininho de notificação, muito obrigado por ficar até aqui e até breve.